E agora vamos acompanhar os preparativos da Orquestra Filarmônica de Goiás. A série de concertos deste ano vai ser aberta hoje à noite. Uma orquestra mais hernética. Essa é a proposta da Orquestra Filarmônica de Goiás para este ano. O novo diretor artístico e regente, Neil Thompson, foi convidado depois de participar de um workshop promovido pela orquestra. Ele foi convidado para ser o regente convidado do workshop que nós fazemos aqui há três anos. E daí veio o convite para que ele ficasse conosco e comandasse a direção artística e regente titular dessa orquestra. Ele gostou muito de ter recebido esse convite. O ensaio começa tímido. O regente coordena cada parte da orquestra separadamente. Logo em seguida, a música toma forma. A vinda do maestro é vista pelo instrumentista que compõe a orquestra como parte do processo de consolidação artística. Muita garra, muita energia que vai ser transmitida para todo mundo e vai ser contagiante com certeza. Nessa temporada, a Filarmônica receberá grandes solistas e artistas do mundo todo. O lançamento oficial da temporada será hoje, às oito horas da noite, no Palácio das Esmeraldas. E o diretor artístico já disse que o público ficará surpreso. Os orquestras precisam ter uma audiência. E as audiências precisam querer ouvir as orquestras. Ele acha que o público vai ficar chocado com a energia que a orquestra vai mostrar. E esse é um dos papéis que ele vem exercer aqui, que é criar uma identidade musical muito forte com os músculos. E hoje o repertório vai mostrar isso. E hoje o repertório vai mostrar isso.